Bom dia, meu nome é Rubens, da Rádio Imperatriz É um prazer conversar com você mais uma vez É um documentário especial da Rádio Imperatriz Nos 15 anos da Rádio Imperatriz E pra nós da Rádio Imperatriz e também do Jornal da Imperatriz É um prazer entrevistar você mais uma vez O Jornal da Imperatriz veio aqui nesse novo espaço de vocês Sabendo a sua know-how que você tem de conhecimento Você trabalhou na gestão do Diceu, do Arso, Daniela e Juninho Me fala um pouco das quatro gestões do Diceu O que você trouxe de bom até hoje? Olha, eu não tenho nem o que reclamar de nenhuma dessas pessoas Sempre fui tratada com respeito Sempre fui tratada com respeito em todas elas Fui valorizada em todas elas Principalmente agora na gestão do Juninho No segundo mandato da Jornal da Imperatriz Quando eu falo que estou encerrando com chave de olho na gestão do Juninho Então assim, eu, Oplândia, servidora Oplândia Eu não tenho que reclamar de nenhuma dessas gestões Sempre fui muito bem respeitada E me deram liberdade para trabalhar Por isso eu creio que eu sou profissional que eu sou hoje Oplândia, você no início da gestão do Juninho Martins Você pegou a fase de mais trabalho Você, além de você também quando aconteceu aquele acidente Na rodovia LMG 806 Que hoje leva o nome de Irani Barbosa Ali no quilômetro 5 Na qual quatro, três vidas de uma criança Até hoje não foi achada E você trabalhou insensitamente também naquele momento E fala um pouco O que é que você viveu ali como mãe E como profissional da prefeitura naquele momento? Bom, eu fui em 2016 Na madrugada de novembro de 2016 Quando aconteceu aquela tragédia na LMG No dia seguinte eu fiquei responsável pelas famílias da Biotin Então foram mais de mil pessoas Eu soube minha responsabilidade Então naquele momento eu levei todas as pessoas Para uma escola mais próxima E a partir daí eu continuei a cuidar dessas pessoas Fiquei cuidando delas Até que elas foram transferidas para o Caíbe à época E desde então eu não saí mais Da defesa civil, atuando diretamente com as famílias E logo depois nós tivemos um episódio em 2017 Daquela tempestade que ocorreu aqui na região central Onde nós tivemos aí mais de 400 casos que foram atingidos Com o tufão, né? Que estalhou tudo Com o destelhamento, né? E eu estive presente também ali na época com as famílias E dentre outros eventos adversos, né? Que aconteceu no município Como em 2020 aquela chuva de granizo Que atingiu uma avenida no Neviana Onde eu fiquei ali quase 48 horas Cuidando das famílias Então assim, é uma história Se eu for recapitular Durante todos esses anos que eu estou na defesa civil Então assim, foram muitas vidas salvas Perdemos pouquíssimas, né? Pessoas assim, em relação a perder mesmo Eu acredito que foram essas três Essa tragédia de 2016 E em 2018, uma senhorinha lá no Maria Helena Então isso prova É fruto de um trabalho que a gente faz De prevenção no município Que é um trabalho muito bacana E que vem tendo esse efeito, né? É um trabalho bem feito de prevenção antes do período E que durante o período a gente consegue resgatar vidas E desenvolver um trabalho melhor aqui na nossa comunidade Lembrando que a defesa civil A gente realiza curso de capacitação durante todo o ano A defesa civil do estado, ela disponibiliza cursos para a gente Até porque a gente está atualizando os nossos cursos, né? Então assim, todos nós, né? Que sejamos obrigados, né? Então assim, todos nós que sejam obrigados E todos nós que sejam Durante um ano a gente faz vários cursos De capacitação na defesa civil do estado E dentre outros também Tem a faculdade indígena de fora Que tornece muitos cursos técnicos para a gente Que é muito bom também E o bombeiro também Recentemente nós fizemos Atualizamos o nosso de produtos perigosos Acho que isso que a nossa cidade cresceu muito O nosso corredor está muito movimentado A gente tem a alça aí da Eduardo Grandão Que vai ser liberada muito em breve E a gente sabe que muita carreta Muita caminhão de produtos perigosos Vão estar circulando na nossa cidade E por isso a necessidade da gente reciclar Nosso curso de produtos perigosos Orlândia, antes da Marli Valazar Fazer uma pergunta para você Eu não poderia deixar de perguntar Da tragédia de Brumadinho A tragédia de Brumadinho abalou Não só nós da imprensa Como quase toda a população brasileira Principalmente na região metropolitana Na qual o Neves, a profissão da defesa civil de Neves A gente tem trabalhado também lá em Brumadinho Na qual nós até filmamos Com as fotos E vocês saíram daqui e prestaram serviço em Brumadinho Me fala um pouco O que você sentiu naquele momento Quando você teve que se deslocar De Ribeirão das Neves Para o nosso grande município Vizinhos aqui de Brumadinho Me fala um pouco O que você sentiu naquele momento E também o seu sentimento Que você trouxe daquela experiência Muito desagraçável A imprensa que vai ficar com o resto da família É, então gente Falar da tragédia de Brumadinho Para mim é muito difícil e complicado Até porque nós estivemos lá na zona quente A gente teve aquela oportunidade De ver, de ainda ver Vítimas, né Buscando salvar Buscando estar vivo E infelizmente a gente não conseguiu fazer nada Não conseguiu fazer nada Presenciamos os resgates dos helicópteros também Aquelas pessoas que conseguiram sair de lá E o que trouxe pra gente É um sentimento de impotência Sabe? Lá em Brumadinho Foi aquele sentimento de impotência mesmo Tinha aquela vontade de querer fazer algo E a gente não conseguia fazer Então assim, foi muito difícil Eu, quanto mulher Na época O comandante-geral da Defesa do Segundo Estado Assim que nós chegamos Ele me chamou Florlândia Você tem o perfil Pra cuidar das famílias Então assim Eu fiquei com as famílias Que estavam aguardando a lista Pra ver se o nome dos entes delas Já tinham Já saído Por encontrado ou não Então assim Eu fui aquela pessoa responsável Para cuidar de todas aquelas famílias Em uma sala aberta E aguardando a listagem chegar Então assim Aquele sentimento de mãe De trazer aquela dor pra gente também A questão da empatia mesmo E eu Eu fiquei assim Uns dois ou três meses Eu fiquei traumatizada até Porque por mais que a gente Tinha treinado e capacitado Pra lidar com pessoas Pra lidar de pessoas Aquele foi um momento muito difícil Uma tragédia muito difícil E que eu acredito Que até os bombeiros mesmo Que estavam lá na ponta mesmo Eles se sentiram tão impotentes quanto Orlando, quando o governador Na época Juntamente com o presidente da república Recebemos uma equipe de Israel Para aquele grande trabalho Em Brumadinho Você esperava Que uma semana Eles conseguiam mapear Toda aquela Aquela tragédia Que marcou tanto pra gente Sim Falando de defesa Eu acredito que Nós já tínhamos aquela expectativa Porque por ser uma zona quente Barragem A barragem Então a gente sabe Que lá embaixo Tudo é monitorado Então a gente já tinha Mais ou menos Uma visão De o que eles iam encontrar Então eu acredito que sim Eles já sabem exatamente Os pontos Onde eles iam encontrar Orlândia Eu nesse momento Vou te perguntar Como profissional que você é Pelo know-how que você tem Você foi uma grande profissional Que foi aqui em Ribeirão das Nevas Que prestou seu serviço Aqui na Defesa Civil Para a Prefeitura Hoje está se aposentando Como gerente de gestão E risco de desastre E na expectativa de aposentar E continuar ainda Fala um pouco desse momento seu O que você espera para o futuro E o que você levou E está levando para você Dentro do seu coração Para você Legal Sabe, para mim É muito orgulho Que eu falei com o prefeito Estou encerrando com a chave de ouro Porque eu gosto de pessoas Eu gosto de cuidar de pessoas Isso é muito importante E para mim É um legado Que eu estou deixando Para os meus filhos Para os meus netos Que eu tenho orgulho De ter a avó que tem Uma avó que não é disposta Para ajudar as pessoas Uma avó que se tiver que ficar 24, 48 horas À disposição da comunidade Ela fica Eu continuo ficando Então assim É a sensação De beber cumprido Beber cumprido Nesses anos que eu fiquei Se eu tiver que voltar Que o prefeito Novo prefeito Quiser que eu volte Eu estarei Continuo prestando mesmo E isso é uma qualidade Que eu faço Outra pergunta Toda mãe é Nossa Senhora Né? Ribeirão das Neves É um filho para você? Gente, Ribeirão das Neves Eu costumo dizer Quando a gente Às vezes até Para fazer um curso Fora em Belo Horizonte Quando sai a equipe toda E vai para Belo Horizonte Na hora que chega A nível de Justinópolis Ali no Trevo E o período de Justinópolis Meu coração Descansa Que eu vá Alegria da minha cidade O Verão das Neves É Eu criei meus filhos Aqui Eu tenho três filhos Eu criei meus filhos Aqui Fizeram faculdade Tem comércio Aqui no princípio E meus netos Já estão conquistando Também Né? Que o meu neto Mais velho Tem 17 anos Já trabalha com o pai Na área da música E o do meio Também O mais velho Então assim É muito orgulho Sabe? Eu sou muito orgulhosa De morar em Ribeirão das Neves E pertencer A Ribeirão das Neves Que é questão De acontecimento É uma ótima notícia Maravilhada Eu estou bem Muito orgulho E estar conversando Com uma pessoa De experiência Como você Eu gostaria muito De saber de você O que você tem a dizer Das jovens Das jovens Que estão vindo hoje Sobre a atuação sua A qual você tem amor Tem orgulho Do que faz Para a nossa cidade Ribeirão das Neves É Foi bom Ter esse lado De sua pergunta Até porque Eu também trabalho Na área da infância Desde 2014 Né? Então eu sou a gente De proteção também E eu já trabalho Com a criança Como adolescente E a gente Deu uma parada Mas até os dois Anos atrás A Defesa Civil Nós temos um projeto Que chama Defesa Civil Meninas Escóis Então assim Eu, Catiúcia Marileira A gente A gente dava curso Na escola Para as crianças A gente entrava Em contato com a diretora Ela selecionava As crianças do pátio E ali a gente Ia falar de Defesa Civil A gente levava Nossos equipamentos E eu achei interessante Que a gente levava Nosso material E uma mãe Um dia ligou pra gente E falou Nossa, você acredita Que ele foi chegando Em casa E falou pra gente O que não podia fazer Então a ideia nossa Era de levar A Defesa Civil Pra dentro Das escolas E se uma criança Chegasse em casa E falasse com o papai Com a mamãe Que não pode plantar Uma manadeira Numa encosta Que não pode jogar O papel do picolé Na rua Porque vai pra boca De novo E pode causar Um problema Se uma fizesse Isso já fazia Diferença pra gente Então assim A gente teve Essa resposta Das crianças Quando a gente fazia Os cursos De Defesa Civil Nas escolas Então assim É um projeto Que a Defesa Civil Tem Betim já funciona Contagem Também tem esse projeto E a gente acredita Que Ribeirão das Neves Também Futuramente A gente vai estar Implantando isso Na educação Até pra mostrar Para as crianças E o adolescente É Eles se sentirem Porque O que é Defesa Civil? É defender o civil Qual que é a loga Da Defesa Civil? Defesa Civil Somos todos nós Isso é nacional Né? Defesa Civil Somos todos nós Então a criança Ela tem que sentir Pertencente à Defesa Civil Ela tem que entender Ela e o adolescente Que Se eu não cuidar Da minha cidade Ninguém vai cuidar Se eu não cuidar Do meu quintal Da minha casa Ninguém vai cuidar Então assim É muito interessante Eu acho assim A gente tem que falar Mais sobre isso A gente precisa Sentar E discutir mais A questão dos jogos Do adolescente Não é dores Isso é muito importante E a gente espera Que quem sabe Agora na próxima De esconder A gente consiga De fato Colocar o nosso projeto E que a Secretaria De Educação Possa reconhecer O nosso projeto E colocar Como palco Também Na sala de aula A criança De agradecer É que eu tenho muito Que te agradecer Sabe que isso aí É um desempenho Muito bom É uma novidade Que a gente tem Para falar com os jovens Para as crianças E você está nesse desempenho Então assim O nosso jovem Nossas crianças Precisa de pessoas Igual a você Mesmo se aposentando Continua com a gente Nós precisamos de você Pois é né gente Eu espero né Se o prefeito Me quiser Eu estou à disposição Para continuar Mas eu tenho também Projeto né Eu gosto muito de cozinhar E eu estou pensando Seriamente De montar Um restaurante Aí vocês já estão sabendo Quando eu montar Já disparar Os convidizinhos Para ir lá Conhecer Mas o novo restaurante Como vai ser Vai chamar a Orlândia também Vai chamar a Lana Então vai chamar a Lana Então assim É isso Eu Eu tenho sonhos também O homem tem sonhos Deus tem promessa Então eu creio Em Jesus Que ele tem algo de bom Para mim Porque a gente Fora de planta E eu acho Que os jovens Estavam com a coisa de planta E eu espero Me servir Orlândia Está chegando mais uma festa de neve E você sempre trabalhou Na festa de neve Você sempre acompanha Nós também Eu trabalhei Você trabalhou Nessa festa de neve Agora você Além de trabalhar Você vai Pelo menos Cantar uma música Em agradecimento a Deus Por ter participado de tudo Ai se eu pudesse Estaria lá Cantando Mas a gente vai estar Nessa cantaria de segurança Toda Ela é convocada Para trabalhar Na festa de agosto E com certeza E com certeza Estaremos lá Estaremos lá Estimando mais uma festa Na nossa cidade Eu estou aqui com a gente Eu estou aqui com o ouvinte Nós estamos ao vivo O Abraão Márcio Está perguntando Que a gente pede ela Para falar Sobre as novas viaturas Da guarda Mas ela não Ela não Você sabe Ela não pode Parar pela guarda Ela só pode Parar pela Defensão É um abraço A gente também Fazendo Como eu disse Acompanhando a gente Dizendo que Ribeirão das Mentes Uma nova história Também o Tuquinho Que está aí Acompanhando a gente E para a gente finalizar Aqui A racionia A gente finaliza Essa entrevista Eu queria que você Deixasse aí Para os nossos ouvintes Uma mensagem De esperança Para os moradores De Ribeirão da Pé Não só O porquê Que você vai estar Aposentando Nesta gestão Mas Quem sabe Na próxima gestão Você vai estar aí De novo Para atender a cidade Mas Eu queria que você Deixasse aí Uma mensagem De esperança Para os moradores E os nossos ouvintes De Ribeirão da Pé A mensagem Que eu deixo É Que tenha fé Que creia Nossa cidade Ela cresceu muito Desenvolveu muito Hoje Está uma cidade bonita Cidade das luzes E A mensagem Que eu deixo É que Eles não percam A esperança Tem muita coisa Muita coisa pobre Por aí Não perder a esperança Ou seja Faça como eu Dois E a favor De agradecimento A gratidão mesmo A sua pessoa E que você Cadê o seu exemplo E que nós mulheres Os outros mulheres Que siga A sua experiência A sua profissão O seu amor E que Jesus Te abençoe muito Te dá muita força Muita saúde Muita paz Para nós mulheres Vencermos juntas Muito obrigada Também sua família Sempre brilhando Em Ribeirão das Neves E que outras mulheres Igual a minha esposa Marli Valadares Está aqui Deu lado Outras mulheres Em Ribeirão das Neves Possam brilhar Igual você brilhou Nas gestões Que passaram aqui Nesse município Maravilhoso É um documentário Da Rádio Imperatriz Trazendo aqui hoje Orlândia Grande mulher Grande profissional Grande cidadã Ilúcio de Neves Conversando com a Rádio Sintonia Através do nosso jornalista Maurício Silva Com a Rádio Imperatriz Também Imperatriz Com Marli Valadares E também com Rubens Meu muito obrigado E que Deus te dê Muita saúde Sabedoria E sucesso Acredito que você Não sai da gestão Deve continuar aí Por muitos, muitos anos Ainda hein Levando Ribeirão das Neves Para o mundo Muito obrigada